Caros irmãos e irmãs, as estigmas do Padre Pio foram objeto de controvérsia ao longo dos anos, com algumas pessoas acreditando que eram feridas auto-infligidas, e outras considerando-as uma manifestação divina. Essas discussões têm continuado até os dias atuais, embora hoje, graças ao material coletado, seja possível esclarecer esse fenômeno inexplicável. O professor Ezio Fulcheri, professor de anatomia patológica na Universidade de Gênova e de paleopatologia na Universidade de Turim, participou de uma conferência de estudos sobre as estigmas do Padre Pio, organizada pelos frades capuchinhos em San Giovanni Rotondo. Em sua intervenção, ele quis esclarecer e eliminar imprecisões e hipóteses absurdas. Depois de examinar abundante material fotográfico e documental, Fulcheri afirma que as estigmas do Padre Pio permanecem cientificamente inexplicáveis. Ele explica que toda ferida, seja superficial ou profunda, deve necessariamente seguir um processo evolutivo. Em outras palavras, a ferida, no momento do trauma, não pode permanecer na mesma condição, ou ela se cura imediatamente, ou, se a cura ocorrer com dificuldade, pode acarretar graves consequências, frequentemente incluindo infecções. Nesses casos, se ocorre a cura, manifestam-se evidentes fenômenos cicatriciais e retratações. É impossível que a ferida permaneça aberta ao longo do tempo. Se isso ocorrer sem modificações, estamos diante de um fenômeno inexplicável. Fulcheri ressalta que, no tempo do Padre Pio, ainda não existiam antibióticos, então as chances de evitar infecções eram ainda mais remotas do que hoje. Fulcheri continua explicando que não consegue imaginar quais substâncias poderiam manter as feridas abertas por 50 anos, sem causar consequências importantes. Quanto mais se estuda a anatomia e a fisiopatologia das lesões, mais se percebe que uma ferida não pode permanecer aberta como aconteceu com as estigmas do Padre Pio, sem complicações ou consequências para músculos, nervos e tendões. Os dedos do Frade sempre apresentavam uma forma esbelta, eram de uma bela coloração e estavam limpos. Considerando as feridas que atravessavam a palma da mão e se estendiam pelo dorso, seus dedos deveriam estar inchados, tumefatos, vermelhos e afetados por uma grave disfunção funcional. Quem sofre lesões desse tipo tem os dedos contraídos e a sensibilidade alterada. No caso do Padre Pio, no entanto, as evidências contrastam com a apresentação e evolução de uma ferida tão extensa, independentemente da causa inicial. Esta é a testimonianza da ciência. Fulcheri afirma que deve declarar sua incapacidade de explicar algo muito complexo. A ciência, no estado atual do conhecimento, não é capaz de fornecer nenhuma explicação científica. O que emerge é sua incompetência em definir uma lesão que para nós não tem e não pode ter nenhuma explicação científica. O estudo do Dr. Fulcheri, portanto, exclui a possibilidade de Padre Pio ter causado essas feridas. E o Dr. Giorgio Festa, que examinou pessoalmente as estigmas do santo, excluiu sem qualquer dúvida o uso de qualquer substância química, incluindo o ácido fênico, frequentemente citado pelos detratores. O uso prolongado desse ácido teria causado danos irreparáveis e evidentes. Irmãos e irmãs, essas testemunhas por parte de homens de ciência oferecem insights profundos para reflexão. Elas nos convidam a considerar os aspectos misteriosos da vida e a reconhecer que existem fenômenos além da nossa compreensão. Podemos dar espaço ao mistério e acolher a obra de Deus, que transcende o conhecimento humano. Que essa testemunha ajude a fortalecer a fé de todos nós e a abraçar o poder incomensurável de Deus, que opera de maneiras que muitas vezes escapam a nossa compreensão limitada. Deixe-nos saber nos comentários o que vocês pensam e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem os novos vídeos e fazer parte da comunidade de fé e oração. Que Deus os abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.